Fala galera, o jogo de hoje é entre seleções e ninguém pode perder. Caso você ainda não saiba, eu sou o Thiago Leifert e falo da cabine de transmissão ao lado de Caio Ribeiro. Hoje tem Rússia e Egito. Nós estamos na Copa do Mundo da Rússia, que é a Copa de número 21 da nossa história. Seria a de número 23 se o torneio não tivesse sido cancelado em 42 e 46. Foram 12 anos sem Copa por causa da Segunda Guerra Mundial. E dizem que a Argentina era o time a ser batido na década de 40. Thiago, eles seriam favoritos para ganhar as duas Copas. O Juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Está aí a escalação da Rússia. E eles vêm a campo com dois volantes, três meias mais avançados. É um 4-5-1 ofensivo. O único atacante de ofício tem que cair pelos dois lados para receber a bola. As oportunidades vão aparecer. Confira aí a escalação do Egito. Esquema definido no 4-5-1 ofensivo, que na prática, Caio Ribeiro, é um 4-2-3-1. O time vai jogar para frente e pressionando a saída de bola. São quatro jogadores com características bastante ofensivas. Passe precipitado por ali. Está sem marcação e ele vai avançando. O Juizão encerrou o primeiro tempo sem gols. 0 a 0. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram para a gente, então vamos para o segundo tempo. Abdel Shafi. Samedov. Vai pintar ataque perigoso. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Zobnin. Não dá para perder. Olha lá, gol! Gol! Um gol que faz justiça no placar, Caio. O time estava jogando mais mesmo, Thiago. Concordo que merecia estar na frente. Se o panorama não mudar, a tendência é que eles até ampliem essa vantagem. Esse gol parecia só questão de tempo, Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Foi só no segundo tempo. Mas o placar está inaugurado. Inaugurado. Zobnin. Cherichev. Vem para cima a Rússia. Bom passe de cabeça. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Está livre ali na ponta para cruzar. A torcida está pedindo o chute. A torcida quer ver gol. Perdeu a bola nessa dividida. Smolov. Sobrou visão de jogo. Tem que aproveitar a chance. E ela entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Olha, também só faltava ele errado ali, Caio. Foi só empurrar para o gol. Mas a gente já viu acontecer várias vezes. Valeu pelo oportunismo que ele demonstrou. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O lance talvez não fosse levar tanto perigo assim. Mas foi um impedimento que vai ser muito discutido. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. Zobnin. Cherichev. E ele se manda para o ataque com a bola. Ganhou a dividida. Abdel Shafi. Bola aberta na lateral. Cruzou para a confusão no meio da área. Daqui a três minutos o juiz vai apitar. Bola enfiada com açúcar. Daí é meio gol. Pegou o goleiro. Está em jogo. Está pressionado ali atrás. Falta marcada e é perigosa. Boa bola. Quem sabe? Salva o goleiro a queima roupa. Que defesa, Caio. Monstro. Foi no reflexo. Quando ele viu, a bola já estava em cima dele. Fim de jogo por aqui. Caio Ribeiro, o que essa vitória no Amistoso representa para o time, hein? Confiança. Quem jogou bem sabe que ganhou pontos com o treinador. O que aconteceu? Obrigado.